Olá! Hoje eu vou dar uma notícia bombástica pra você a respeito de emagrecimento. Existe um suplemento que se você souber usar, você emagrece muito mais rápido e sem sentir fome. Há um jeito de usar esse suplemento pra melhorar a sua saciedade. Mas antes de eu contar um segredo pra você, você vai clicar aqui no canal e se inscrever, porque esse canal é pra você que precisa emagrecer de forma rápida, saudável e sem rebote. Eu falo isso em quase todos os vídeos. Eu tenho seguidores que já perderam 15, 20, 50 quilos só de me seguir no canal. Então, se você quer emagrecer de forma barata, porque você não precisa pagar uma consulta, não precisa pagar a minha equipe pra te ajudar, tudo que eu faço lá no meu consultório, eu tô fazendo aqui mastigado pra você. Então eu peço, ajuda no engajamento do canal, comenta, fala tudo que você tem de dúvida, manda esse link pra todo mundo que você conhece e se inscreva nele, ok? Hoje, gente, eu vou falar de uma coisa que facilita muito a vida de quem tá emagrecendo. Mas, antes, a gente tinha muita dúvida se esse suplemento realmente emagrecia ou se era mais erro de estudos. E agora a gente sabe. O whey emagrece. O whey ajuda não só no emagrecimento, como na saciedade durante o tratamento. Mas pra isso, gente, tem um jeito certo de usar e eu vou explicar tudo pra vocês. Bem, primeira coisa, o que é o whey? O whey nada mais é que a proteína do leite em pó, tá? Nós temos o whey concentrado e nós temos o whey hidrolisado. E temos blend também e outras formas aí. Temos até um que chama whey, mas não é, porque quando a gente tem uma proteína vegana imitando um whey, a gente chama de whey vegano. Mas não é whey porque não é leite, né? Mas o que é isso? É uma forma fácil de você suplementar a sua proteína diária. Só pra vocês terem uma ideia, gente, quando você quer ganhar massa, você precisa ter em torno de 1,8, 2 gramas por quilo, por dia, de proteína na sua dieta. E é super difícil. Eu vou te ensinar um truque básico. Ovo tem 8 gramas. Carne, peixe, frango, do tamanho da minha mão, assim, mais ou menos 100 gramas, tem 30 gramas de proteína. Então, um bife de 100 gramas não tem 100 gramas de proteína, tem 30 gramas. E nós sabemos que o whey tem mais ou menos 25 gramas no seu scoop. Então, quando você tem que comer, por exemplo, uma pessoa que tem 70 quilos, tem que comer mais ou menos 140 gramas de proteína por dia. Imagina, de manhã ele come 2 ovos, 8 e 8, 16. No almoço, um bife, 30. 30 com mais 16, nós temos aí 46. E de noite, outro bife, mais 30. Então, ele tem aí 76 gramas de proteína no dia. Se ele tomar um whey, aumenta 25, ele não chega na meta dele. Então, o whey, gente, ele veio pra facilitar a nutrição proteica de pessoas que precisam tomar uma quantidade mais considerável. Por quê? Você bate no liquidificador, mistura com uma banana, e aí vai. Então, essa pessoa aí, o que ela pode fazer? Olha, já que eu comendo isso tudo, eu não consegui chegar no 100, e eu preciso de 140, então, de manhã, eu vou tomar uma vitamina de whey, de noite, eu tomo outra, e aí eu já tenho mais 50 gramas. Então, o whey, ele facilita essa ingestão de proteína. Então, até aí, ok. Tá? Hoje, a aula não é sobre o whey. Depois, se vocês quiserem, eu até faço uma aula todinha. Qual o melhor tipo de whey, como que você usa, etc. Hoje, a aula é por que o whey protein emagrece? Então, existem vários estudos de emagrecimento que usaram o whey em dietas hipocalóricas e separaram outro grupo de pessoas com a mesma quantidade de caloria, menos o whey. Vamos supor, um grupo de pessoas ingeriu por dia mil calorias, dentro dessas mil, tinha aí 30 gramas de whey. E o outro grupo também ingeriu mil calorias, mas não tinha as 30 gramas de whey. Então, vários estudos nesse formato foram feitos para ver se existia vantagens em se usar o whey durante a dieta. E o que foi concluído? A maioria dos estudos demonstrou que as pessoas que usaram o whey, elas não só tiveram uma melhora substancial na composição corporal, tá? Então, às vezes, a perda de peso foi a mesma. Então, o grupo que usou o whey e o que não usou, vamos supor, perdeu em torno de 4, 5 quilos. Mas, quem usa o whey perdeu 5 quilos de gordura. Quem não usa, perde massa magra e gordura. Então, a composição corporal de quem usou o whey foi melhor. Então, perdeu mais em gordura. Além do mais, melhora nos índices de colesterol. Então, o HDL melhorou, índices de triglicérides, de insulina, também melhoraram, tá? Então, o whey é uma boa orientação para também quem é diabético. E mais, a saciedade. O whey, por ser uma alimentação proteica, ele é uma alimentação de um pouquinho mais difícil digestão do que, por exemplo, um shake de carboidrato. Então, quando você usa o whey, você tem uma saciedade pós-prandial maior do que uma alimentação normal, onde você tem carboidrato, proteína, gordura, tudo misturado. Então, o uso do whey demonstrou que ele é muito vantajoso para emagrecimento. Tem estudos, gente, que inclusive demonstrou que era livre, um grupo era livre para usar o whey dentro das calorias. E o outro grupo era proibido. Mas a ingestão calórica era igual. E do grupo que usou o whey, quem usou mais, emagreceu mais do que quem usou menos. Então, o whey realmente tem um efeito importante sobre o emagrecimento. E não, gente, o whey não causa sobrecarga renal. Não há um risco para a gente, quem usa o whey, de ter uma insuficiência renal, que é o medo aí das pessoas antigas, tá bom? A gente precisa saber calcular a quantidade de proteína que a pessoa tem que comer por dia para poder não só emagrecer, mas ter os resultados necessários, inclusive em relação à massa magra. Tá? Ok, Sarina, então o whey emagrece. Emagrece. Em dietas de restrição calórica, o uso do whey emagrece. Mas tem alguma forma especial? Sim. ele precisa substituir refeição, tá? Não é o whey usado aí como um lanchinho, não. Então, todos os estudos onde o whey substituiu uma refeição, ele realmente mostrou um impacto importante, tanto na perda de peso, de gordura, quanto na saciedade. E tem uma questão maior aí, gente. Existe uma certa intolerabilidade de algumas pessoas na proteína do leite. Então, pessoas que têm essa intolerância, é melhor que elas usem o whey hidrolisado. Em termos de emagrecimento, não faz diferença qual o whey utilizar, tá bom? Então, doutora Sarina, eu posso bater o whey com uma fruta? Pode. Inclusive, muitos dos estudos faziam isso. Você bate o whey com morango, ou você bate o whey com o kiwi. Morango funciona muito bem, tá? E você usa aquilo ali no lugar de uma refeição. Então, olha a dica que eu vou dar pra vocês. Se você tá aí precisando perder peso, você precisa ter mais ou menos 7 mil calorias a menos por semana pra perder um quilo por semana. Então, o que você vai fazer? Você vai baixar um aplicativo de contagem de calorias, tá? Eu gosto muito do Fat Secret, mas você pode baixar o que você quiser. E vai incluir numa das refeições um scoop de whey de 25 gramas com uma porção de morango no lugar dela. Então, por exemplo, você vai tomar um café da manhã dentro do que tá previsto lá das suas calorias diárias. No almoço, você usa um whey com morango. No jantar, você complementa suas calorias minerais e tudo mais que tá ali. Então, quando você faz isso, se ali tiver menos mil calorias do que você tá calculado pro seu gasto basal, os aplicativos fazem isso. você vai gastar em torno de um quilo por semana. Só que com uma diferença de que se não tivesse o whey. Sem sofrimento. Porque o whey como uma alimentação que eu chamo de metabólica, ele vai gastar mais energia pra ser digerido e te gerar mais saciedade, tá bom? Então, gente, fica essa dica. Pessoal, eu tô interrompendo esse vídeo pra lembrar de algo importantíssimo. Eu tava lá gravando um vídeo sobre mitos e falácias que os profissionais de saúde contam pra você e lembrei de uma coisa importantíssima que o whey faz pra sua saúde. O whey, gente, ele engana o sistema endocannabinoide, que é aquele sistema que faz você aumentar seu cheiro, aumentar sua capacidade gustativa só pra que você tenha que comer mais e se recuperar de um estresse. O whey, gente, consegue inclusive ajudar nesse sistema endocannabinoide que você não precise comer mais para recuperar do estresse. Não é fantástico? Então, vou deixar você continuar com o vídeo do whey, mas não esquece dessa coisa maravilhosa que é usar o whey no emagrecimento. Então, gente, o whey protein emagrece. Use-o no lugar de uma das refeições. Lógico, treine, faça tudo aquilo que eu ensinei, banho frio, cuidado com o intestino, faz tudo bonitinho. Mas o uso dele no lugar de uma dieta da mesma caloria vai te dar um resultado maior no emagrecimento. Tá bom? Então, fique comigo que tem muita novidade por aí.